Tô precisando de ajuda Me escuta por favor É só você que me entende Seja do jeito que for Me leve pra algum lugar Só pra viver essa paixão Meu coração não suporta mais Bater assim tão descompassado Não entendo por que razão Mas você nunca está do meu lado Por favor, não vá embora Fechando a porta sem me dizer nada Faça alguma coisa por mim Não posso mais viver assim Tô precisando de ajuda Me escuta por favor É só você que me entende Seja do jeito que for Me leve pra algum lugar Só pra viver essa paixão Meu coração não suporta mais Bater assim tão descompassado Só não entendo por que razão Mas você nunca está do meu lado Por favor, não vá embora Fechando a porta sem me dizer nada Faça alguma coisa por mim Não posso mais viver assim Não posso mais viver assim Me leve pra algum lugar Me leve pra algum lugar Só pra viver essa paixão Meu coração não suporta mais Bater assim tão descompassado Não entendo por que razão Não entendo por que razão Mas você nunca está do meu lado Por favor, não vá embora Fechando a porta sem me dizer nada Faça alguma coisa por mim Não posso mais viver assim Não posso mais viver assim